Fala galerinha bonitinha, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos de mais um reactzinho hoje da live dos Zanfas. Eu assisti recentemente pela primeira vez um vídeo dele, achei muito legal, gosto muito dele. Hoje vamos de momentos de raiva, códidos imundes e vamos que vamos para o nosso reactzinho de hoje. Lembrando meu povo, se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para estar dando aquela focinha para o crescimento, não esquece de ativar o sininho para que vocês tenham as notificações dos vídeos que eu posto todos os dias, daquele bom e velho like e agora você também pode ajudar se tornando um membro e a partir de R$3,00 você já pode se tornar um membro top aqui do canal. Beleza? E vamos que vamos! Foi ali, foi indo, foi palpando aqui, estava palpando barriga, mexendo aqui, mexendo ali, de repente deu uma sapiada ali assim, coisa... Não achei muito engraçado. Só que ela não é normal para ver se tem sangramento interno e coisa. Não, e não era médico, não era um médico, velho, enfermeiro. O problema da história não é isso aí. O problema da história é que um tempo depois, quando eu estava em casa já, depois das cirurgias tudo e tudo mais, uma tia minha, uma das chefes da enfermagem do hospital ali, da medicina ali, aí eu perguntei para ela se tinha um enfermeiro assim, assim, assado, e a descrição do cara, né? Ela falou, não conheço. Aí ela perguntou, por quê? Eu falei, não, deixa quieto, deixa quieto essa porra aí. É, você sabe, você fala, é? Olha isso. Boa, galera do Jaguariú, na Rodeio Festival! Aqui quem tá, Gleidson Rodrigues! O Jamal do Abaom dá... O Chand dá... O Kaká dá... O Gleidson Rodrigues também dá! Dá beijinho nas meninas... Olha isso. Rodeio em touros e cavalos... Bota a cabeça pra fora, vai, vai, vai! Tô no carrinho! Tô no carrinho! Tô no carrinho! Vai vocês, cuzão! Vai vocês, cuzão! Vai, vai, vai! Peste tempo não! Tem que passar aí! É o Fábio! Meu Deus do céu, Fábio! Parece que come cocô! Que que é isso, ó! Eu achei que isso ia dar certo, não foi mal! Tá! Deu dano nele! Tá aí! Tá aí na montanha, Moisés! Por aí! Vai lá, ó! Vai ter que ir pra vocês! Ó o bolotar pegou nele! Morreu queimado! O bolotar me acertou no pé do cara! O cara tava pegando fogo, mano! Pegando fogo, bicho! Pegando fogo, mano! Pega, pega o barco! Pega o barco! Que jogo de arma é essa? Eles tão correndo ali! Tem como fazer o barco, né? Tem! Tem! Olha! Vai morrer aí! Eu já tô até a perda! Caramba! Tem um extra rápido! Meu rabo, velho, é esse aqui! Oi! Não chamei isso! É aqui mesmo! A lá, Narnian! Lá em Narnian! Lá em Narnian! Nossa! Tem que me arrepender! Meu filho! Tá além desse aqui! Tá caída pra eles não preserir agora! É agora! Tô tropeço! Que mané por cima! Tá dentro de casa! Calma! 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 Cacheta! Gente, me ajuda! Tudo você não tá! Tem baixo! Tem baixo! Tem escada! Fala fugiu! Fala da Josão pra morrer! Ganhamos! Caralho, o cara te deu fogo a S de... Pega o Homem. É imorrível. Homem down fire. Não pega essa arma não, Victor. Não pega essa arma não, Victor. Eu morri dela. Que isso? Eu to ouvindo o jogo agora. Eu tomei desbloque. Eu tomei desbloque. Eu tomei desbloque no VoIP. Nossa! Eu sou jogador! Eu quero morrer! Eu quero morrer! Tá no cluster não? Eu vou jogar o cluster então. Ficam vocês três juntos. Não é melhor esperar eu não? Vambora! Joguei, joguei, joguei. Vai então. Vem lá, vem lá. Subiu. Tem um PQD é um. Acertei shield e um, tá? Meu Deus, que arma é essa? Caraca! Tem um que é PQD. Matei um. Tranquilo aqui. A região foi limpa. Moisés vem, Moisés. Tô indo, Capitão. Tô indo, Capitão. Vem, Moisés. Tô indo, pô. O peixe é devagar. Meu Deus, pegaram um barco também. Cheguei, pode ir. Pega a metralhadora da frente lá. Passou já, João. Vai da frente, Moisés. Você tem máscara? Estou sem visão, estou sem visão. Tem. Tá no meio do pântano. Não tem não, eu acho. Tem. Bora. Vai dar uma bota, será? Vai dar não, isso é bom. Isso é bom, pode virar. Dropou, dropou, dropou. Aí, atira. Atira. Tem dois times aí, tá? Tem ele e mais um time. Duas pessoas em cima do teto. Aqui, ó. Ei, morri. Eita. Tô rato nele, hein, João. Meu Deus, ele vai subir a farda. Ó, João. Fugue um ataque aí. Já foi, João. Fuga eminência. Fuga eminências. Tá lá em cima os três, viu? Tá lá em cima. Tá, 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 tá. Tá lá mirando, mirando. Quebrei um. Passa aéreo lotado. Quebrei um. Passa aéreo lotado. Fuga ativa. Se ele estiver em cima, ele vai descer, ó. Morreu. Eu olho. Eu olho. Nossa, vou pegar o carro de novo ali. Bora na lancha, rapaz. Cheguei a gameplay. Beijo. Cadê? Que gozíssimo. Cadê? Eu achei ele muito calmo. É com dois aí. Aí, ó. Ok. O que é o ataque é? Reguei da montanha. Bora, time. É issozão. Era dois, era dois. Não, mas tem... Ah, morreu os dois. Você matou dois? Morrer junto aqui. Bora, bora, bora. Tem forte aqui do lado aqui, ó. Vamo, vamo, vamo. O cara já quebra o vidro e sobe em cima do carro já, mano. Falta educação. Ó, não, hein. Roubou o carro, forneceu. O Zampo que é de fuder é o Zampo. Pensei que era o vidro que ia estar lá em cima. Ia caçar uma, pegar uma caçada. Não, forte, forte, forte. E pra que for? Pra pegar as armas, perc. Mas tu indo comprar uma porra da arma já? Não, não tem os perc. Aí eu trabalhei e comprei, velho. Eu fiz uma arma igual a do Stolen. Então, deve ficar boa. É foda mesmo. Já assistiu o vídeo do Hayashi lá, ô? O Hayashi eu já punei, rapaz. Quem vê o ataque hoje em dia? Oxi. Eu tenho que quebrar a janela, tá? Porque... Ah, não. Me bugar dentro do carro, velho. Tem uma caixa menina aqui. Tem umas sniper, ó. Ataca aéreo. Aqui em cima, ataca aéreo. Pega ali em cima. Tem dois taca aéreos. Team, eu tô bugado no carro. Não, mano. Se vira, sai. Vai ser os rolos aí, porra. Eu fui chamar o Fábio. Tirar a porra do Fábio do carro. Ah, não, mano. Vocês morreram? Não, mano. Como é que vocês morreram? Tem que ter ajudado antes das granadas. Tinha me salvado, né? Não, não, não. Eu vou tentar tirar o Fábio do... Não, isso não é real, não. Só tem um amigo dessa porra aqui que é o Victor mesmo. Vai tomar no puta. Não, isso não é real, não. Isso não é real, não. Não, não, não. Isso não é real, não. Maconheiro, filho de rapaz. Ah, maconheiro, maconheiro. Eu falei que essa pica tava burrada, filho da puta. Aí, ó, aí... Aí a melhor ideia é morrer junto. Não, é salvar a hora de ficar conversando merda. Ah, não. Aí, não. Filho de uma puta. Zanfa, se você der morrer... Pio, caba tá no... Aí, é? Caba tá no... O que que eu fiz? Qual que é a minha culpa nessa merda? O que que eu tenho de culpa? Você deixou eu morrer, filho da puta. O que eu deixei você morrer? Se tivesse vindo na hora que eu lhe chamei, eu não tinha morrido, não. Ah! O problema é full time. Ué! Tempo é full time. Zanfa, se você estiver morrendo, eu jogo é fogo. O que que aconteceu? Eu não sei, eu não sei, Snarf. Eu não sei. Ele tá falando de fim, velho. O carro é boa, Snarf. Ele não conseguia sair mais de dentro do carro. Só isso. Era só tirar, dar uma resina no carro que eu conseguia sair pro cima. E por que que o Victor não conseguiu fazer isso? É só trocar de lugar. É só trocar de lugar. Eu troquei, Zanfa. Eu troquei, Zanfa. Eu tinha dinheiro. Só me comprar que eu volto aí e pego as coisas, vai. Não, continua explicando. Continua explicando. Vai, tem que explicar não, pô. Morreu, acabou. Morreu não. Morreu não. Vai explicar, porque o Fabio tava bravo comigo. Cara, porque assim, quando eu cheguei lá, eu tenho risco. Eu ia afastar o carro da parede, que era pra o Fabio poder sair, né? Porque o chifre enganchou no terra. Ele não conseguia sair. Certo. Aí é. Eu juro que eu não entendi nada. E aí? E aí, qual que a diferença se eu tivesse ido lá fazer o que você fez? Ele saia do carro e voltava pra dentro do carro, teleportava, tá ligado? Aí eu fui pra ir sempre por cima. Não saia por cima, porque tinha porra de uma maquia de cima. Aí eu voltava pro carro de novo, mudava de lugar e não saia, porque o outro lado tava na parede. Vai dar, não? Eu cheguei a todos os caras e tava bugado. Eu só pedi pra dar uma ré a esse filho de uma puta Goiânia aí, ó. Goiânia, não. Você primeiro tem respeito. Você não passou bagunça, não. Você não passou bagunça, não. Esse bicho saiu foi de uma vaca, esse filho da puta. O que que eu fiz? Eu quero saber o que que eu fiz. Qual que era a diferença? A diferença... A diferença do que o Vitor fez pro seu filho. Que é o culto estrume do caralho. Ah, vai palmar no cu. Você tá me ofendendo só porque eu sou burro e ruim. Porque o Snark tava lá também e não fez nada. Eu tava abrindo as caixas. Eu também tava abrindo as caixas. O cara lá chorando. Eu também sou gordo. Eu tenho chifre. Vá pra puta que pariu, velho. Corta a porra do chifre. Emagre, sai do carro, filha da puta. Vai descendo ali. Vai aqui, ó. Mateu pra caralho. Nossa! É quase. Aí, 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 aí... Aí, aí, aí... Mas ele toma no cu. Peraí, porra. Peraí. É o camisão. Então, eu caio aí. Eu caio em loadout. Não, eles estão vindo, eles estão vindo. O cara tá vindo lhe pegar, Zanzan! Eu vou rasgar ele no meio. Ai não, Zanzan, que tem que passar pra mim. Ai, ai, ai! Tá pra todo lado aqui. É 40, cara. Homens aéreos. A bandeira é uma chumeza pra arranhar uma porra de burro desse. Vai tomar no cão. Cara, mano. Tá numa ofensa muito forte contra mim e eu não fiz nada. Você tá com a arena, véi. Mano, eu não fiz nada. O Snarv tá jogando nível FAPO. O Fabio tá sendo o Fabio, o Vitor não consegue ficar três segundos, o Vitor, três, três. Em três partidas que nós jogamos, eu acho que eu vi o Vitor uma vez vivo, passando assim, de relance. Tá no cu? Tem ataque aéreo, joga ataque aéreo ali na minha marca. Cadê a marca? Cadê a marca? Eu não tenho. Cala, Fabio. Tá, eu vou abrir. Vamos fazer, vamos fazer. Vamos fazer o bagulho aqui. Eu tô em outro lugar aqui, fazendo a malícia, menino. Que malícia, Vitor. Tem que descer pra matar o Jugger aqui, tá? Cala a boca. Todo mundo com o Fennec na mão, arma que dá muita bala. Ferné, Ferné, Ferné. Pega a Fennec na mão e vamos macetar o Gordo aqui. Cadê o Gordo, velho? Como é que entra aí dentro? Coitado. Cuidado. Fica atento aí em cima, velho. Vou botar um Vans, pera. Morreu. Pega a mochila, pega a mochila. Aqui. Capitão! Olha pra mim aí, Capitão. Olha pra mim aí, Capitão. Olha pra mim aí, Capitão. Essa casinha é TGD aqui, Capitão. Nossa, ó, ó, ó. Tão tacando... É, tacando... Tão tacando Wharf em bomba. Wharf em bomba. Tem algum cara maldoso aqui, ó. Olha pra mim aí, Capitão. Não dá, não. Não dá, não, né? Agora não dá, não. Vitor, vem cá. Tá, a gente tem loadout aqui. Tá tranquilo. Vitor, vem pra cá. Volta pra você não. Não é pra você torcer não, não. Esse é o problema, né? Eu tô sendo... Raf... Vitor, por que você não tá com seu Capitão, velho? A boca! Porra, Vitor. 40 do segundo tempo de novo. Pega um, tá aqui só o caralho. Vai tomar no cu. Puta que pariu, Vitor. Você tá num grito aqui. Eita, eu tô apanhando. É lógico. Eu tô na porra da guerra, rapaz. Enquanto você tá de brincadeira. Vai tomar no cu. Anda com a merda do seu Capitão. Bora, bora, Snarkov. Seu Capitão não sai porceta. Bora, Snarkov. Cagar neles. Meu Deus. Olha lá, olha lá. Deubeu lá. Deubeu lá aqui, ó. Na minha marca da esquerda. O negócio aqui é perigoso, velho. O cocô caiu, velho. É perigoso essa aqui. Como é que salva? Você não pode entrar por baixo. Isso aqui é o Gote. O Gote me matou, cara. O Gote. Olha aí, velho. É pra ficar no topo, velho. Aí eles não vem. Se vier, eles me façam matar. Vai tomar no cu. Vamos jogar videogame, pô. Ah, não, não, não. Vamos jogar videogame, pô. Isso é o Ozone 2, é o Ozone 2. Que Ozone 2, pô. Vai se puder jogar videogame, pô. Ficar dentro amocado. Vai, vai, vai. Derruba, derruba que eu tô vendo ele. Nossa, vamos acertar ele. Derruba. Calma, calma. Tô com o Zampa aqui. Vai dar ruim pra caralho. Tô com uma calcinha aqui, velho. Morri, velho. Vitor, Vitor, Vitor. Vem, Vitor, Vitor, Vitor. Volta, 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 volta. Um por outro paraquedas aí, Vitor. Por outro paraquedas aí. Nossa, é precision. É tudo aqui, mano. Vem, Fabio. Vem, Fabio. Ai, tava sem precision na mão, mano. Aí é doideira. É doideira esse. Um eu derruba ele, Fábio. Agora é o seu. Só falta o seu. Mata, Fabio. Mata os dois aqui. O outro caindo aqui, Fabio. Tá fugindo, Fabio. Mata ele. Caga nele. Caga nele. Agora quem vai é só o Zampa. Ajuda o Zampa lá. Porra, Fabio. É isso. Nós temos que ser sujeira, meu irmão. Agora ele é bagaça. Cadê o colete? Morre, morre, morre. Então, deixa eu mexer. E aí, player. Porra, Fabio. Deixa eu mexer. Meu loot tá aí, meu loot tá aí, Fabio. Direita, direita. Morreu, morreu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fábio, vai pro Forte, Fabio. Pega o ouro. Tem caixa. Vai no Forte. Vai no Forte. Pega o loadout. Aí, tá no Forte. Tá no Forte. Meu Deus do céu, Fabio. Você tá fazendo... Meu Deus do céu é bot, Fabio. Onde você vai? Pega o helicóptero. Cai, desça e entra no Forte, Fabio. Embaixo do meu C é a porta aí, ó. Ele tá em choque. Ele tá completamente em choque. Tem choque, tem choque. Entra no Forte. Ele tá no Forte. Vai, vai. Pega a arma por Pot, véi. Pega a arma do chão, Fabio. Vai, vai morrer pro Pot, véi. Vai morrer pro Pot, véi. Cucia morrer pro Pot. Vai se ficar morando pro Pot? Pega a arma do chão, Fabio. Fecha a porta, mira aqui. Pegue a arma do Doch... É isso. Tá aí vocês, cadê? É, mas tá morto no carro. Cadê você? Cadê você? Foda, vai, tá aí fudido pra caralho, velho. Fuiu! E aí, irmão pra onde? E aí, meu amigo? Fábio, é torcer. Tá vendo aqui? É aqui, ó. Ó, aqui cara, lá em cima, aqui as pernas da loja é tudo de gente. O resto é bote, Fábio. Tá vendo? Não vai. Aham. Ó, aqui as três lá, tudo acumulado perto da loja, é tudo de gente. Não vai lá. Tá, eu quero sair pra onde eu vou. Não. Aí, ó, o lado de cima... O player na frente, o player, o player, o player volta! Pega a esquerda, pega a esquerda, pega a esquerda ali, ó. Sobe, 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 sobe. Direita, 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 direita. Vai reto, meu loot tá aí, meu loot tá aí. Ó meu loot aí, ó. Ó o carequinha, ó o carequinha. Lutei o careca. Pega tudo, pega tudo, é isso. Pega o vant, pega o vant. Tudo isso, só o Pabllo, pra ajudar a não moer todo mundo. Ó, vinho, 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 acalma o seguinte, tu vai entrar... Tu vai pegar esse quadriciclo e vai amadar. Vai, Pabllo. Pega a bala. O player na montanha ali! Cara, como é que eles enxergam o bagulho? Eu não vejo nada. Tem mais um lá em cima, mais um lá em cima. Caixa munição, caixa munição, joga. Não, tem munição ali na prateleira. Ah, agora era, agora era. 50 balas em cada... Já viu, já viu, né? Dentro da casa, dentro da casa. Joga ataque você, Pinho. Ele vai ao já. Isso matou! É isso, matou! Ai, pensei isso, matou. O que que é isso, gente? Puxa, me deu a chuptiro, cara. Ah, dois snipes lá em cima, véi, cara. Eu apertei os três, é que ele pegou no é, véi. Ai, cara. É assustador! É assustador, Fábio, cara. Ô, Fábio! Não, o sprayzão do cara foi bonito ali, mano. É cara de maluco. O Binho joga bem, mano. Acho que ele fica sob pressão, mano. Uhum. Coitado. Colocando musiquinha, mano. Contelando ele, mano. Não consegue ter calma, não consegue ter calma. É cada um falando uma coisa pra ele fazer. Coitado, bichinho. O Impura tá feito esse ano, se ele já começou a pegar os clipes, viu? E Bubu, Howard, vai longe. Ai, meu Deus. Ai, gente. Eu adorei o vídeo de hoje. Eu gosto muito dos anjos. Eu acho ele muito calmo. Ele é totalmente o oposto do SMzinho, né? Fica aquela coisa. O SMzinho grita, grita, grita. Ele não, né? Ele mesmo com raiva, ele não grita tanto. Mas, enfim. Adorei o vídeo. E é isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever, belezinha? Beijo enorme pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.